E eu check it, conduz a vida, não estou no backseat O mestiz, faz a tua dica e caga no resto E é ti, que a escrita vive, isso é que é rap shit Segue firme e leva essa linha até ao teu leste That's it, rimas mais frias que o flow do Yeti Letras com clima que arrasam qualquer track list Isto é Tetris, métricas que aplicam dor nos versos Be fresh beat, receitas que um dia penses ao teu chef quis Check a disto, sem perder o tempo da rua sarnisto Visto o quisp, na rua faço tempo, sigo o imprevisto Já viste isto, ninguém quer saber se ficas bem visto Desisto disso, não dá para ficar se o mundo não te assiste Mantenho brilho, trocadilho, sem dar estrilhos em vencilho Sou gatilho, fiz isto filho, nunca tive andarilho Estou pronto a fechar som e também a garrafeira E no final da noite qualquer uma garrafeira Estás no Spotlight, numa constante vigília faz o que pode sear Tu sabes quem é a família, sabes o que foto não Isto de ser uma armadilha, temos todos um clone pá Tu pensa mas com pila é sempre claro Eu quero é estar errado, sinto que fico é chato Quando estou engarrafado, agarro o farro Isto é sangue a cada barra, amarro o farro Estou levitando por cima da água Nem sei se sou um símbolo, não simulo O estímulo é fazer rap livre Por este movimento frívolo, ridículo É ser do mesmo tempo que o teu ídolo Gestículo, para quem sente o mesmo boy que eu sinto O círculo é cada vez maior mas mais restrito Não sendo o meu melhor, deixo tudo cá reescrito Acho que sinto cada farpa que me agarra a este título Digo na palavra, pronto para fechar o vínculo Puta andas sentido, perdes tempo a resingar Se os teus temas são de briga, os meus são para rasgar Tipa-nos auricular, rimas para que te comprem Para te articular, faz melhor da vida tão te dar Parece sim senhor, um atalho de excelência Para não parar em semáforos, corta à esquerda na saliência Em sentido único, essa dica é de colivro Na minha, sem embrulhos, livre de qualquer declive Porquê que eu rimo? Escrevi de beat Claro que assino por cima, não me custo para o destino Transparente, como aceitares uma fobia Este hip hop é um ataque de epilepsia Já está na veia, esta há boa na consistência Sou só soldado que bate continência No meio da trupa bate consciência E nem me preocupo com o uso de violência Mas tu queres te levar ao colo? Ou preferes 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 te levar ao colo? Pai, tu queres comer vassal? Ou tu prendes neste anzal? Nunca aprendes veres ao sol? Escrevo até que o verso colo Ola é um agrureiro Seja um peixe, me bagulho Seja um peixe, me bagulho Oh, beleza! Oh. Quem não gostou? Oh! Mas nós gostamos! Oh! Nem que a vaca duça! Nem que a vaca duça! Mas carros que me moldam! Oh! Oh! Obrigado.